E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje nós vamos seguir a nossa aventurinha no mundo de Moimon Rubi, lembrando que a gente teve que recomeçar a série, né? Mas contudo, porém, nem tudo são águas ruins, nem tudo é problema, a gente consegue desenvolver agora sem maiores problemas, porque o primeiro bugou, né? Deu um crash que eu realmente não consegui arrumar. Aqui tem uma outra versão diferente daquele Mega Moimon, lá a disparidade de níveis também atrapalhava um pouco, então no final das contas, que nem eu falei assim, não, foi uma perda, foi um recomeço agradável, aqui a gente pode pegar nosso macho tompe e evoluir ele da maneira correta. Então, nosso inicial como líder, né? Como líder da tropa, como sendo o nosso mais forte. Vamos finalizando esse polvo aqui, ó, já estamos em nível 19, e é o nosso carro-chefe, é o nosso principal, nosso macho tompe, já vai em breve pegar nível 20, porque aqui a quantidade de XP que a gente ganha também, ela não é tão variável quanto no outro. A gente está na etapa que a gente tem que ajudar o velhinho que foi capturado pelo time Magma. Ele está aqui, ele é o do passarinho, aqui ó, capturaram o passarinho, o pico do velhinho. Primeiro vamos... essa caverna só tem isso aqui, só tem esse Wishmoor. Ele não chega a ser um pokémon ruim na última forma, só que ele é do tipo normal, né? Então, tomou uma porrada de lutador, já era. Então, se vocês quiserem pegar aqui esse Wishmoor, é por conta e risco. Vamos lá pro Tiena. Já se for o disco voador. E aí, vamos estar esses Devon Gox, esses nome Devon Gox, Spiro Gox, essas coisas que a gente vai ganhando ao longo do jogo. São tipo cartinhas que a gente vai entregar pra pessoas, são missõezinhas que a gente tem que fazer. Esses carinhas, não lembro se vocês dão alguma coisa, dão uma Barrel, alguma coisa do tipo, acho que não dão nada. Beleza, vamos sair aqui. Aqui seria alguém que aprende a Kut. Eu tenho alguém que aprende o Kut? Nem lembro minha equipe. O Haltz não aprende, então deixa eu ver se eu capturo algum Zig Zagum, alguma coisa. Olha aí Zig Zagum. O Haltz, ele faz alguma coisa, acho que ele não tem nem ataque. Ah, ele fala sério. Isso aí que eu consigo capturar, capturar só na Grand Ball, vamos ver. Ae, Zig Zagum. Beleza, já garantimos muitos TMs para o nosso Zig Zagum. Vamos usar o Kut. Ele aprende, ele aprende tudo. Isso aqui é bom, Zig Zagum, depois que ele evolui, ele aprende até o Strange. Eu acho que o Surf, não tenho certeza se ele já aprende dessa forma, mas ele aprende também. Será que a gente não vai usar porque o Surf vai ser o ataque principal do nosso Mosh Tomp? Ora bolas. O que ele quer aprender? Fars, Farsing, Farsing não. Isso aqui ele só identifica o Pokémon rival. Não nos ajuda muita coisa não. Ó, Swarmish. Esse Pokémon tipo plantinha é aquele que parece que vai incomodar. Ele vai quando vem incomoda muito. Dessa vez os Moemons estão bem infantis, né? Ó, nessa versão aqui. Tanto o Swarmish quanto o Wishmoor, são bem bebezinhos, né? Então pro pessoal que vai atrás de coisa mais 18, bem feito, se deram mal. Fechou. Agora conseguimos aqui. Esse carinho já me deu o Great Ball. Já repus o Great Ball que eu gasto, tem com o Zig Zagum. Eu vou conversar com esse aqui é o presidente dessa associação, não sei o que, Pokenave. Futuramente quando eu tiver, acho que 3 ou 4 e 5 anos, se eu voltar aqui eu ganho o XP Share. Nessa versão, se eu não me engano, eu não luto ou não sou obrigado a lutar com o meu rival. Deixa eu ver. Ele tá aqui embaixo. Mas eu não tenho certeza se eu luto com ele não, ó. Nessa versão eu não luto. Na Emerald, eu sou obrigado a lutar. E na versão... É, nas versões Emerald, eu sou obrigado a lutar com ele. Na versão Rubi não tem essa necessidade. Agora vamos aproveitar que a gente tem o Cut. E vamos catando as coisas que a gente passou no início aqui, ó. Que a gente não tinha como passar, né. Essa aqui vai me dar uma Miraculous Seed. Isso é Miraculous Seed. Ela dá uma potencializada nos pokémons tipo planta, né. Nos ataques dos pokémons tipo planta. Vamos pegar aqui o X-Atac. Aqui tem alguma coisa? Não. Beleza, vamos levar esse Rumpel. Mais um Rumpel. Beleza, agora a gente vai falar com o velhinho. Aqui, ó. Ele leva a gente pro próximo... Deixa eu diminuir a velocidade. Aí. Ó, essa aqui nós vamos pra Dilford. Dilford é a cidade que tem os... Os ginásios do Pokémon tipo lutador. E aqui também a gente pega o Flash. Aqui, se eu não me engano, tem alguma coisinha. Não lembro se era... Era tipo uma lojinha, alguma coisa escondida. Não. Agora eu não lembro. É aqui, ó. Eu acho que eu também pego a vara de pescar. Mas é a ruim aquela. Aquela que não parece pra nada. Pra pegar Magikarp. Eu não tenho intenção de pegar Magikarp. Aí. Vamos patrolar esse ginásio aqui rapidinho. Pra pegar umas experiências boas. E um dinheirinho. Aqui não tem nada. Aí. Sobe aí, tiozinho. Aí, Machop. Como o Magikarp tá errando o Moody Shot. Não era pra errar tanto. Aqui já tá o líder, mas eu não quero enfrentar. Aí. Agora sim. O Brawley. Vamos limpando a área aqui. Ganhando nível, dinheirinho e experience. Moody Shot. Ele tem uma corrida bem fortezinha. Ou ele já tem o Haryama agora. Não lembro. Acho que é uma corrida. O Haryama seria muito roubado. Beleza. Vamos no Santo Pokémon. Vamos recuperar nossos bichinhos. Antes de enfrentar o líder. O que tem aqui? Aqui é troca de informações. É. Mas não. Essa casinha eu nunca entendi muito bem. Beleza. Vamos ganhar desses treinadores. Esses pescadorzinhos. Esses aqui viram só o Magikarp e Tentacu. Então não é dificuldade. Mas já garante mais um nivelzinho. Nível 22. Viu? Essa é a tática correta. Começar e terminar. Começar e terminar não. Mas fazer as miss... Ele tinha uma Pokémon escondida. Tá, pessoal? Fazer tudo o que a gente tem que fazer com o nosso inicial. HM5 Flash. Vamos fazer o que tinha que fazer com o Flash aqui. Para o nosso Haltz. Ele não sabe nem matar aqui. É o Grover Haltz. Olha a Macorrita. A Macorrita das atletas é uma menininha mais gordinha. Esse aqui é a minha cabeçudinha. Então vamos patrolar essa Macorrita. Pelo menos agora. Eu tenho a intenção de ter um Pokémon lutador. Mas eu ainda não sei qual. Beleza. O ideal dessa Gaverna é... A gente enfrentar ela com o Ginásio Ganho. Porque a gente pode ativar o Flash. Se a gente for ali, a gente vai na das Cegas. Então vamos ganhar nessa segunda Insignia. Vamos tentar pelo menos. Não sei se já tem um nível suficiente para ganhar do Brawly. Ele não é tão fraquinho. O Machop já se foi. Agora é a Macorrita. Já era. É. Era o suficiente. Para ganhar com certa facilidade. Vemos o Bulk Up. Agora os Pokémon do nível 30 já nos obedecem. E o Flash está devidamente ativado. Vamos dar uma recuperadinha básica. E vamos para a Caverna. Aqui na Caverna a gente tem que achar o Steven. Ele, se não me engano, é o campeão da região. Ou será o campeão da região. Não sei. Eu não uso o Bulk Up. Isso não é daqui, bicho. Não sei. Vamos usar aqui o nosso Flash. Daí dá uma aliviada na situação. Agora a Aron. Fizeram bem pequenininha mesmo. A Aron vira depois o Agron. Eu não lembro como é que é o nome da forma do meio. Parece um Tatu. Um Tatu gigante. Um Rinocerantezinho. Sei lá. Um bagulho. Um ciclador. De violento. A Macorrita já se foi também. Com o Flash ativado. Olha o Mawile. A Mawile é legal. A Mawile é um Pokémon Dark e Metal. Ela não chega a ser um Pokémon muito forte para ter na equipe. Mas ela é difícil de bater também. Não é tão fácil. É que o nível do Mawile está muito alto. É de 10 contra 23. Então a gente está com uma certa vantagem de... De ter um XP elevado. Aqui. Nessa... Naquela pedrinha está Everstone. Everstone é só se você gosta da forma do Pokémon. Ela impede a evolução. Eu não vejo utilidade nessa pedra. E nem para vender, se não me engano. Não vende muito barato. Muito caro não. Vende por não ser em pilas. Então. Não recomendo. Para mim não me serve. Não me contempla. Aqui. Eu não enfrento ele. Mas eu entrego a carta para ele. Ganho Steel Wing. Que isso sim é bom. Que é o Asa de Metal. Aquele Asa de Aço. Se eu tivesse algum... Suelo ou coisa do tipo. Aprenderia. Um Skarmory ou algum outro Pokémon do tipo Voador. Eu entreguei a carta. Ele me deu outra coisa. Olha o Mawbra. Será que o Capturo... Não. Olha o outro Abra. Capturo. Não. Finalizamos todos os Abra aqui. Finalizamos o que a gente tinha para fazer em Petalburg. Foi até bem rápido. Conseguimos finalizar a cidade de Petalburg. Se não me... Deixa eu só ver se eu acho que é alguém que me... Aqui ó. Isso. Ganhamos a Old Rouge. Old Rouge. O que não sabe. É a Vara Veia. Será que a gente consegue usar a Vara Veia? Vou pegar algum Magikarp. Aqui eu tenho que... Aqui tem que ser... Não pode ser tão acelerado. Aqui quando morder eu tenho que puxar. Pera aí. Deixa eu ver se vai puxar. Aí. Não pode ser tão acelerado. Magikarp. Será que numa Pokébola eu capturo a Magikarp? Nenhum 7. Ah não. O Zigzagoon é bom porque... Outra vantagem do Zigzagoon. Logo eu vou mostrar depois dessa batalha aqui. Eu só quero que vocês... Visualizem também. Fica mais fácil também. Pegamos o Magikarp só para eu pegar. De repente com o X-Pixada eu tenho um Gyarados. Aqui ó. De tempos em tempos. Deem uma olhadinha na situação do Zigzagoon. Ele está segurando um item. Ele é um ladrãozinho. Ele é um gatuno. Ó. Ganhou um Full Restore. Então a gente vai andando. Vai andando. Enfrentando Pokémon. Enfrentando as lojinhas e tudo mais. E volta e me assiste uma reparada. Que ele vai sim estar segurando um item. É um Full Restore. É uma poção. Uma X-Pel. Uma... Às vezes até uma Rallykange. Então. Eventualmente ele vai ser útil nesse sentido. Agora nós vamos falar o... Mr. Briney. Que nos ajudou aí de uma cidade para outra. Vamos para Slateport. Que é a cidade de Portuário. Talvez a gente tudo que estava na água. A gente vai enfrentar eles um dia. Quem sabe. Aqui qual é a nossa missão. A gente tem que fazer um negócio lá no Museu Aquático. Mas chegando antes de chegar até lá. A gente consegue pegar um nivelzinho. Soft Sand. Esse item é bom para a gente dar para o nosso Mastomp. Soft Sand. Cadê você? Acho que está aqui. Aqui ó. Ele aumenta o poder dos ataques de terra. Vou tirar o Oral Berry. Ó. O Zigzagoon já está com o item. Ó. Ele já catou alguma coisa. Foi bem rápido. Um Full Hell viu. Ele não deixa para trás. Ele vai ajudando bastante a gente nessa jornada. Porque esses itenzinhos. Às vezes é coisa que a gente não lembra de comprar. E aí enfrentando o Pokémon. E aí está no lojinha. Que a gente vai conseguindo isso. Vamos enfrentar só esse povo da praia aqui primeiro. Para a gente poder pegar um nivelzinho antes de chegar na cidade. Ó. Esse Wingull. Ele é uma incógnita. Eu acho ele ruim. Contudo assim. O ataque tipo terra não funciona nele. Ele seria o candidato ideal para morrer para um Pikachu. Para um Pokémon do tipo elétrico. Essa menininha aqui. Ela está só cuidando. Aqui eu tenho três treinadores para enfrentar. Não. É três. Menininha. Essa guria. E tal. O que acontece? Eu ganho só da Poppy. Que é tipo um... Uma super poção. Eu vou ganhar só por ter ganho deles. Então nível 25. Mood Sport. Mood Sport é aquele que ele só espirra água para cima. Não me ajuda nada. Esse tipo de ataque. Beleza. Nível 25. Tenta Cool. Você foi também. Estamos no nível adequado. Porque logo vamos enfrentar nosso rival. E ele não curte muito assim. A gente. Ele já vai ter com o Grovaio. Provavelmente. Que dá um desgaste muito grande para o nosso MASHTOM. O Grovaio. A pegamos só da Poppy. A gente pode comprar também a só da Poppy desse carinha. Mas a gente não quer gastar dinheiro. A gente quer ganhar as coisas de graça. Maravilha. Mara bolas. Aqui é um farolzinho. Aqui é uma feirinha. Mas é aqui que interessa. Sternship War. A gente vai entrar aqui. Vai conversar com esse carinha. Aquelas Devangods. Aqueles negócios. A gente entrega para ele. Ele devolve. E a gente troca informações com o carinha. Aqui. É onde entram os submarinos. Opa não. Onde entram os submarinos. É aqui em cima. Futuralmente a gente vai entrar. Lá é o museu aquático. Que está tomado pelo Team Magma. Mas contudo. Entretanto. Porém. Vai ficar para a próxima jogatina. Certo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por assistir até aqui. Pessoal. Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. Se inscreva aqui no canal RetroGamesBR 3.0. Se inscreva no Braseiro. Se inscreva no Turbina e seus vídeos. E no Ola do Estado na Web 3.0. Demais parceiros. Confira no link na descrição. Já falei demais. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho